Tá assim a parede, ó. Tá essa parte aqui da cama, tá manchado, tá com eco, né? Ó, e o quarto é essa cor aqui, ó. É um creme. Aí a gente vai pintar de rosa. Espero que fique rosa mesmo, porque o quarto é rosa e verde. E a cama também é rosa e verde. E quando estiver pintando, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, a tinta é essa aqui, ó. Tá dizendo aqui que é rosa e chiclete. Espero que fique mesmo, porque eu tô vendo laranja. Tá laranja, amor. Tá laranja sim. Ó, a gente começou a pintar já, tá ficando assim, ó. Ainda vai dar outra mão, né? Aí depois que secar, ele vai dar uma clareada. Vai ficar esse rosa aqui, ó. Esse rosa clarinho. Ó, gente, tá ficando assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo, deu uma melhorada depois que secou. Deu uma clareada. Quando pinta, fica todo manchado. Mas depois fica um... Tá um rosa bem clarinho. Quando terminar, eu vou mostrando. Tá pintando aqui esse lado aqui já. Olha como tá todo riscado. Dona Gabi riscou, né, Gabi? Não. A gente tem a diferença. Aqui fica um rosa bem clarinho. E aqui tá pintando ainda. Ele fica meio alaranjado, ó. Mas ele fica assim, ó. Um rosa bem clarinho. Ah, como ficou, né? Um rosa chiclete mesmo. É da cor do... Que tá falando aqui, nessa garrafa aqui. Eu comprei essa daqui de garrafa, ó. Comprei essa daqui, essa de garrafa. Eu nunca... Comprei, não. Eu vejo o pessoal falando que é como. Primeira vez que eu comprei. Não. Dá certo mesmo, gente. Eu lembro que essa daqui deu, ó. Rosa chiclete. Aí fica uma cor bem clarinha, ó. Peraí, 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 Pani. Ó, gente. Eu vim aqui mostrar pra vocês o quarto. Como ficou, ó. Ficou um rosa bem clarinho, gente. Ó. Tá sem aquele negócio ali, porque tá... Como pintou, né? Aí tá organizando, né? Aí tá assim meio bagunçado. Porque agora tá pintando a sala. Ó, gente. Que rosa linda. Ficou da cor que vem dizendo na... Na garrafinha. Rosa chiclete. Ó. Vamos virar pra cá. Aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês agora a sala. Como é que tá. Ó, aqui, ó. Tudo branquinho. A cor que eu comprei foi branco gelo. Ó, gente. Gelo, mamãe? Foi gelo, sim. Branco gelo, mamãe. Branco gelo? É. Aí ele é um branco meio acinzentado. Agora vem aqui, gente. A diferença, ó. A casa tava todinha assim, riscada. Ó. Pintado. Pintado e não pintado. Aí vai pintar aqui o quarto. Aí pintou o corredor aqui, ó. Todinho. Corredor. Ó. Tudo limpinho, ó. Ficar de olho em Gabi agora. Ó, gente. Ó, gente. Aqui tudo pintadinho. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a cor da tinta. Ó, gente. A cor foi essa aqui, ó. Branco gelo. Ó, gente. Eu tinha um certo preconceito com essas tintas aqui de garrafa. Pra mim, na minha opinião, só o que prestava era só aquelas de lata. Aquelas que a gente compra nessas lojas mais conhecidas. Mas, não. Eu comprei essa daqui, gente. Deu certo. Primeiro eu fiz o teste no quarto das meninas, né. Porque na minha cabeça, essa tinta. Ela ficava manchada e saía nas roupas. Mas, não, gente. Ela é muito boa essa daqui, ó. Pelo menos essa daqui que eu comprei essa marca. Uni Plus. Ela é muito boa. Aí eu pintei, gente. Essa lá todinha, ó. Ficou tão bonito. Deu uma diferença. Agora... E ela é tinta latex, ó. Tinta latex acrílica. Aí eu nunca comprava com... Eu nunca comprava essa tinta com medo. Pensando que não prestava. Mas aí, gente. Deu certo. Pra vocês que também tem preconceito com essas tintas. Assim como eu tinha. Não, agora eu não tenho mais, não. Gente, ela é baratinha, ó. Cinco litros. Eu paguei quinze reais. Se você ver, o quarto das meninas ficou todo rosinha. Com a coisa mais linda. Não fica aquelas tintas manchadas. Ó. Eu só boto o terraço agora. E a frente da casa. Agora dá uma olhadinha como é que tá a sala, ó. Bagunça aqui. O corredor tá assim. Até que o corredor não tá muito bagunçado, não. Mas eu vou... Tá organizada aqui. Tem que lavar o chão, né? Que tá tudo cheio de tinta. Isso ali foi a Gabi. A Gabi olhou agora. E por último, a gente vai deixar o quarto que tá nessa situação aqui ainda. Porque como a sala é maior, a gente vai deixar o quarto e o terraço por hoje. Mas vai pintar. Ó, gente. Nessa parede aqui, eu vou fazer a minha decoração de Natal. Todo ano eu faço. Eu coloco a mesa aqui, ó. Coloco a mesa e arrumo tudinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Ó, gente. Minha esposa tá pintando aqui na frente. Aquela parte ali. Vai pintar aqui tudinho. Tá bem assim, machadinho. Aí a gente escolheu a força ao mundo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui na sala já pintou, ó. Pintou de branco gelo. E como ficou? Bem branquinho, tá? Aquele branco no... No corredor. Ó, aqui que tava todo manchado, ó. Tudo branquinho. E aqui onde eu mostrei também, ó. Aqui já é a parte do quarto. Pintou também. Ó, gente. Ficou assim, ó. Ficou essa cor aqui, ó. Salmou. Como ficou lindo. A Briel tá ali pendurada. Eu não sei qual o motivo. E eu tô aqui, ó. Vou... Acabei de lavar essa bicicleta aqui, ó. Tava o terromo. Tava tão suja. Eu lavei ela. E já aproveitando. E bolo, o Gabi tá aqui. Se molhando, né, Gabi? Só eu. Por que eu tô se molhando? Tá sim. Tá ajudando, né? Tá. Eu tô ajudando aqui. Vai lavar o quê? Um buraco de bicicleta de pão. E é? Vai lavando aí. E depois... Já terminei essa aqui. Aí vou lavar esse velocêpo que tá assim, poeirado, ó. E vou lavar a bicicletinha e o carrinho. Tudo hoje. Tem uma pessoa ali que ainda apareceu. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL